Bom dia, bom dia meus amigos Snap do sertão aqui galera Depois da Uma boa parte de chuva Durante a Uma boa parte da noite chovendo né E na roça A gente dá uma olhada aqui Como aqui tava Uma lagoazinha que eu caço aqui de vez em quando Quando pega água Aqui só pega água de chuva ou quando estoura algum cano do distrito Aí Quando enche Aí senta na roca, paturia Às vezes, rara vez senta pato Frango d'água dá muito Ela enche Fica lá por dentro daquela Desse trechinho de gatinga aí Que a gente chama de unha de gato Vai lá pro outro lado, faz a volta ali E aqui tudo enche d'água Aqui onde eu tô ficando na cintura mais ou menos Só vim ver como é que tava né Tá pegando água Depois da chuva dessa noite Já pegou um bocadinho de água Isso aí em cima galera Não é poluição não Isso é flow Flow de jurema Ela secou, caiu Aí como pegou água agora, água nova Aí ela boiou né, subiu A roça da gente fica a 100 metros aqui à minha frente Eu só fiz travessar aqui e nem pra cá Pra me dar uma olhada como é que tá Significa que daqui uns dias Aí dá pra dar umas caçadinhas boas Olha o tanto de garça Galça rapaz, que garça Daqui uns dias dá pra dar umas caçadinhas boas aqui galera Da outra vez que enchei essa lagoa Eu consegui abater bastante frango d'água Uma reca, paturi Tudo aqui, no meio aí A espera era lá do outro lado Eu acho que vocês lembram aí de um ano de espera Que eu tenha feito pra voante Que era aqui também Fiz serva pra voante Serva pra asa branca Era tudo aqui Aí Logo logo a gente tá dando umas caçada galera E quem quiser participar de nossa rifa Só entrar lá na No link que tá na descrição Beleza? Então é isso galera Nosso vídeozinho de hoje de manhã cedo é esse A tarde eu acredito que eu vou gravar Sem que vocês mostrem os outros pontos de caça né Mas a tarde eu acredito que eu vou gravar Quem quiser participar da rifa Entra lá no link Nosso vídeo de hoje é isso Fiquem todos com Deus E até a próxima chuva galera Tá chegando Fui nisso Tchau 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 Tchau